O esporte goleu Ives na Arena Pernambuco na estreia do técnico Gilmar Dalpozo. E aos 4 minutos do primeiro tempo, gol do esporte, Parraguês, que abre o placar. O rubro negro chega conclusamente na área, Tiego sobe para fazer o corte, mas quem fica com o melhor é o centroavante, que corta a marcação e balança as redes na Arena Pernambuco. 13 minutos do primeiro tempo, gol do esporte, segundo de Parraguês. Tiego, do Ives, quase marca contra ao acertar o travessão. No rebote, Parraguês manda para o fundo das redes e amplia o placar para o esporte. Esporte 2 a 0. 37 minutos do segundo tempo, gol do esporte, é o terceiro dele, Parraguês, mais uma vez. Nem houve comemoração, a bola chegou nos pés dele com facilidade após a falha da defesa do Ives. O centroavante, que estava na frente da trave, só fez empurrar a bola para as redes. Esporte 3 a 0. E aos 46 minutos do segundo tempo, é o gol do esporte, mais um do rubro negro. Sander faz o passe, filtrado pela esquerda, Vanegas recebe e avança para a linha de fundo, finalizando direto para balançar as redes. Placar final, PIB 0, Esporte 4. Paios 4. Paios 4. Paios 4. Paios 4. Paios 5. 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 Paios 5.